Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Música Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegado. Música Somos que iluminam as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros, suicidas, cavaleiros circulam, vigiando as pessoas, não importam se são ruins, nem importam se são boas e a cidade se apresenta centro das ambições, para atendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, modos e metrôs, trabalhadores, patrões, policias, camilos. Música 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 Música